Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, domingo, dia 2 de agosto. Nós estamos, então, iniciando a 18ª semana do Tempo Comum. E agora, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nós possamos ouvir a Palavra de Deus, que é o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, que vai saciar a nossa fome, a nossa sede, que vai curar as nossas feridas, que vai nos libertar dos nossos vícios, que vai nos ensinar o caminho de Deus, dando-nos discernimento, força e coragem para seguir o projeto e o plano de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse a eles, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje fala de um dos milagres mais bonitos. Todos são maravilhosos, mas este é algo que realmente nos faz ficar também muito satisfeitos, contentes e alegres, porque esse milagre fala que Jesus saciou a fome de muitas pessoas. E não só naquele tempo, mas hoje também. O evangelho começa dizendo que Jesus entrou num barco e partiu para um lugar deserto e afastado. Muitas vezes é necessário para que nós tenhamos uma intimidade com Deus, para que a gente também entre no barco que é a igreja. Entrar no barco não significa somente ir à santa missa, estar inserido em alguma pastoral ou em algum movimento da igreja, mas é colocar em prática aquilo que a igreja está nos ensinando, que é a palavra de Deus. Colocar em prática os desafios que são nos pedidos para que nós possamos desenvolver uma espiritualidade em determinado movimento ou em alguma pastoral. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos realmente, muitas vezes, nos afastar de lugares agitados, de lugares que não convém a um cristão, para podermos realmente, assim, ouvir a palavra de Deus e nos encher do seu Espírito, alimentando a nossa alma para podermos ser uma nova criatura e fazer a vontade de Deus. Jesus chega a uma região afastada e as multidões descobrem que Jesus está nesse lugar e porque elas queriam ouvir Jesus, queriam estar perto de Jesus, queriam seguir Jesus Cristo e isso é importante para nós todos. Para seguir o Senhor, Ele mesmo vai nos dizer é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz do dia a dia. E lá chegando, Jesus fica impressionado porque viu uma grande multidão e essa multidão estava como ovelhas, eram como ovelhas sem pastor. estavam ali, não sabiam o que fazer, não tinha ninguém por elas, estavam como que abandonadas, não tinham hospitais, não tinham remédios, não tinham alimentos, não tinham emprego, não tinham salário ou se tinham salário, o salário nunca era o suficiente para as necessidades básicas. Enfim, era um povo que estava sofrendo, era um povo que estava excluído e abandonado. E Jesus, então, sentiu compaixão e pediu que se os discípulos tinham ali algum alimento. E eles disseram, olha, nós temos aqui somente cinco pães e dois peixes. E Jesus diz, isso é o suficiente. O pouco com Deus é muito. Jesus pediu que as pessoas se assentassem, significa que nós devemos ter calma, ter paciência, tirar toda a ansiedade do nosso coração, saber que para Deus nada é impossível. E o Senhor, então, dá a bênção, agradece a Deus e o alimento é distribuído e dá para todos. Jesus diz assim aos discípulos, dai a eles vós mesmos de comer. E é isto que o Senhor pede a cada um de nós, que nós possamos fazer da nossa vida também um alimento, um alimento para aqueles que muitas vezes o Evangelho será somente a vida de cada um de nós. Eles não terão oportunidade, como nós temos, de ouvir o Evangelho, uma pregação, uma catequese, de estarem inseridos em alguma comunidade ou estarem em algum movimento, em alguma pastoral. Então, as pessoas muitas vezes, elas estão até saciadas do pão da padaria, do supermercado, mas elas estão passando fome porque elas estão vivendo uma vida sem sentido. A fome aqui, ela não é tanto física, mas mais espiritual. Quando saciamos o nosso espírito com a palavra de Deus, este alimento que nós colocamos em nosso coração, que é o próprio Jesus, ele também vai nos ajudar a nós termos discernimento, a abrir o nosso coração, abrir as portas para que nós possamos caminhar num caminho aonde poderemos também nos saciar com aquilo que realmente pode nos fazer feliz. O Senhor também, ele nos ama e ele sabe que nós precisamos das coisas, do mundo que ele deixou, não para que nós servíssemos as coisas criadas, mas as coisas criadas fossem revertidas e servissem as pessoas e os seres humanos. Então, as coisas, elas devem ser administradas com sabedoria, com humildade, sem egoísmo, para que nós não procuremos fazer, muitas vezes, estocar alimentos, nos preocupar em ajuntar muitos bens. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com as coisas materiais que passam de que nos preocupar com a nossa alma e também com a vida das pessoas que mais estão sofrendo. A verdadeira casa é a nossa pessoa. as coisas que nós realmente deveríamos prestar mais atenção, que nós deveríamos mais nos dedicar é procurar edificar a vida do ser humano, com tudo aquilo que é necessário para que esta pessoa se encontre com Deus e seja feliz, que se realize como pessoa, como filho e filha de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Irmão e irmã, vamos agora pedir ao Senhor esse discernimento, essa sabedoria e que o Senhor sacie a vida de cada ser humano com as necessidades que cada um precisa e tem para realmente ser uma pessoa que tenha dignidade, mas dignidade de filho e filha de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom e feliz domingo a cada um de vocês. Amém.